Música Bom dia meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem pessoal Tô dando uma saídinha aqui do sítio Tô indo lá no outro sítio meu povo Lá onde eu tava trabalhando, ajudando o rapaz lá Tô indo lá levar leite pra ele E aproveitar e trazer mandioca de lá, né? Que a minha tá pequena aqui no sítio e ainda não dá pra colher Trazer uma caixa de mandioca, uma caixa de laranja Limão, trazer umas frutas de lá pra cá Aí tô indo lá no outro sítio lá Chegando lá eu mostro pra vocês Lá no sítio onde mora o Pitoco É aqui perto, daqui lá eu gasto aqui a pé uns 25 minutos Aí eu tô indo lá Pra buscar essas coisas Pedir pra ele trazer, né? Hora que ele vir pra cá, que ele subir pra cidade Passar aqui no sítio e deixar pra mim Que não dá pra mim trazer que é pesado, né? Olha as flores aqui pessoal, olha lá Que coisa linda Meu esposo tá lá pra cima, lá meu povo Cuidando dos bichos lá em cima E eu tô saindo aqui do sítio Eu tô indo lá Pedir pra ele trazer pra mim umas coisas aqui Hora que ele subir pra cidade e já deixar aqui pra mim Tá bom, meu povo? Fiquem todos com Deus aí Tenha aquele dia abençoado, hein? Todo mundo aí na santa paz de Deus Tô aqui na pista aqui, tenho que tomar cuidado Vou atravessar pro outro lado de lá Tenho que tomar muito cuidado aqui É muito movimentado Minha casa fica lá em cima Lá, meu povo, olha lá Lá em cima, lá, ó E eu vou lá no outro sítio lá Chegando lá eu mostro pra vocês Tá bom, meu povo? Tô eu indo aqui, meu povo, aqui, ó Aqui é onde fica o gado, aqui do lado, aqui Olha que lugar legal Tudo em meio, a natureza é bonito, né? O verde É muito lindo, né? Aqui é onde fica o gado, aqui do patrão, aqui, ó Eu já tô uns 15 minutos lá do sítio E aqui é tudo terra deles, aqui, ó Onde fica o gado, aqui, ó Olha o tamanho daquele formigueiro ali, meu povo Olha ali Meu Deus do céu Aquela terra ali é boa, pessoal, pra... Essa terra de formigueiro aí é boa? Pra você fazer aqueles balainhos, pra fazer muda, sabe? De fruta De verdura Você mistura ela com um esterco e outra terra Nossa, faz uns balainhos de muda que é uma maravilha Essa terra de formigueiro aí Muito boa Você faz a mistura certinha É o que a gente faz aqui no sítio Mistura terra de formigueiro, esterco e terra normal Uma terra boa, sabe? E fazemos os balainhos Pra fazer muda Olha quanta manga daquele lado, meu povo Daqui uns dias aqui vai ter tanta manga Que a gente não vence Catar Vamos que vamos É virando lá na frente Ainda tá longe Ainda tá longe ainda, meu povo Estavam passando Acho que ficou olhando Falei O que essa mulher tá fazendo sozinha na pista? Do lado da pista, né? Mas aqui é suave O pessoal passa Tudo do interior Até bom dia Boa tarde Sabe? Tem aquele respeito Ninguém mexe com ninguém, não Graças a Deus Olha quanta manga ali, meu povo Senhor do céu Olha que delícia Gente, isso aqui eu amo Tá no meio da natureza Olha que delícia É muito bom Muito bom mesmo Olha a igrejinha ali, meu povo Com o pessoal do sítio, vem, ó É essa igrejinha aqui, ó O pessoal da Redondeza Todos vêm aqui, ó Dos sítios aqui Tudo vizinho aqui, ó Tem missa uma vez por mês Aí nós viemos aqui Nessa igrejinha Eu vou lá em cima, lá, ó A casa do Dito, lá em cima Lá onde mora o Pitoco A entrada do sítio é lá na frente Olha a igrejinha que linda, meu povo Muito bonitinha, né? Aí eu vou entrar lá na frente Naquela cerca branca lá E vou subir lá em cima Talvez até eu mesmo já vou colher Já as mandiocas, as coisas já Deixo pronta ali no barracão E ele leva pra mim Chegando lá eu mostro pra vocês Ó o Pitoco ali, meu povo Ó, já cheguei aqui Deixei o leite lá na geladeira Na casa dele Tô subindo lá na roça Ai, ai Cansada Tá eu e o Pitoco Tamo subindo lá na roça Os pés de seriguela Olha uma roça de seriguela enorme Aqui, meu povo Ali pra cima já é limão Pé de manco já tá carregadinho de flor Deixa eu ver se eles estão aqui pra cima Lá embaixo eles não estão Até agora eu não tô vendo ninguém, meu povo É esse sítio aqui que eu venho trabalhar Ajudar o rapaz Tô vendo ninguém aqui na roça Cadê esse povo, gente? Que não tá aqui? Não estão por aqui não, Pitoco Cadê eles, hein? Achei que eles iam estar aqui arrancando mandioca Não estão aqui não, meu povo Não tem ninguém Não tem ninguém na roça Mandioca é lá na frente lá, meu povo Não tem ninguém aqui Vamos voltar, Pitoco? Vamos? Vamos? Já estou voltando pra casa, meu povo Já fiz o pedido ali Eles vão levar pra mim A mandioca, a laranja As coisas que eu precisava ali Já pedi ali no barracão Ele vai levar lá pra mim Talvez não leve hoje Que não dê tempo, né? Que ele tá indo pra cidade fazer entrega Mas amanhã ele leva Aí meu amigo Dito vai mandar uma abóbora lá Gigante lá pra mim Madura pra mim fazer um doce Aí eu vou estar mostrando pra vocês Doce maravilhoso Tô saindo aqui do sítio Tô voltando lá pro meu sítio lá Que lindas as flores que estão aqui na entrada Olha que lindo, meu povo Olha Coisa mais linda Ó Muito bonita E vamos embora pra casa Já, já eu tô lá Se Deus quiser Pessoal, já tô de volta aqui no sítio Já, meu povo Já tô aqui em cima Dá uma olhada nos pés de machiste aqui As galinhas acabaram com ele Olha Tem mais nada Só o outro lá embaixo Uma delas não vai Que tem bastante Mais tarde eu vou estar indo lá pegar Pra fazer conserva Pessoal, tivemos que secar tudo Secar tudo em volta aqui, ó Com tela O barracão aqui, ó Que as galinhas fazem muita sujeira, meu povo, ó Colocamos tela tudo em volta aqui, ó Meu esposo colocou Né Tudo em volta do barracão aqui em cima Que elas entram ali e fazem muita sujeira Não para limpo Olha, meu povo Caiu toda a folha do pé de graviola Olha Tamanho das graviolas que tem no pé lá, olha Tudo sem folha Que engraçado, né Quando dá o fruto A folha cai tudo, olha Tem cada uma ali gigante Olha o tamanho daquela ali, olha Tamanho da graviola ali Deixa eu ver o que meu esposo Tá fazendo ali pra baixo Acho que ele tá arrumando cerca ali embaixo Deixa eu dar uma olhada ali, meu povo Se ele precisa de ajuda, dá uma ajuda pra ele lá Pra gente ir, ó Fez a porteirinha ali, ó Como ficou bom, tá vendo? Fechou ali com a tela, fez a porteirinha Agora falta fazer lá do outro lado de lá Lá a porteira do outro lado de lá Onde entra os carros ali, ó Aqui nesse barracão Antes tinha festa Antes aqui, festa junina Nossa, isso que era uma delícia Tomara que eles façam agora esse mês Olha o galo que tava cantando Esse daqui, ó Galo índio Tá preso ali porque ele briga com os outros, pessoal Aquele pé de pinha lá tá cheio Esse daqui não tem nenhuma Que engraçado, né Olha que galinha linda essa, olha Que fofinha Meu esposo tá lá embaixo Eu vou lá ajudar ele Deixa eu mostrar pra vocês os bichos aqui, ó Um pouco dos bois que tão aqui, ó Os bois tão ali, ó Ali, ó Tem um pouco aqui O resto tá lá pra baixo Tem um cavalo Os cavalos tão aqui Tão tudo junto ali Deixa eu descer lá Ajudar meu esposo, ó Tchau, tchau Tchau, tchau